A expressão pernambucana reconhece aqueles que, de algum modo, durante o ano de 2023, se destacaram na sua área, no seu setor. E o vereador Jorge Quintino, o que tem para nos dizer desse trabalho desenvolvido todo esse ano? Valeu a pena, não é isso? Primeiro dizer que gratidão é dívida que não prescreve. Sou grato à população de Caruaru por todas as construções existentes que vão lutar da melhor forma para fortalecer cada vez mais o sentimento da população e verificar a melhor qualidade de vida das pessoas. Enquanto professor, houve destaque no seu mandato por vários requerimentos e vários propositores no campo da educação, mas também teve outros setores que o seu mandato alcançou, como o radar cultural, na área artística cultural, como a causa do autismo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse alcance do seu mandato, que foi bem mais amplo e que conseguiu exituir, por isso, também esse reconhecimento. Primeiro dizer que lá em casa somos cinco, e os cinco são atípicos. Então, é muito importante a discussão sobre o autismo, é muito importante a discussão sobre o TDAH, é muito importante a discussão sobre as dificuldades psicoterapêuticas que todos nós vivemos hoje. Segundo dizer que, Paulo, nós só podemos avançar a partir da sensibilidade humana em relação ao outro. Então, nós precisamos pensar em uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e para isso é que nós temos um mandato. Nós estamos a serviço da comunidade. Um servidor público nada mais é do que um empregado da população.